O candidato do PSDB ao governo, Pedro Cunha Lima, iniciou as entrevistas desse segundo turno no programa O Povo na TV. Veja como foi. Pedro Cunha Lima chegou à TV Tambaú e se dirigiu ao estúdio onde seria a entrevista. Durante 25 minutos, os jornalistas Daniel Lustosa e Josival Pereira levantaram as questões para o candidato. Entre elas, o envolvimento do terceiro setor da gestão de um provável governo, a interiorização da saúde, os desafios para a educação. Pedro Cunha Lima falou ainda sobre o histórico político da sua família no Estado. Ao final da entrevista, o candidato do PSDB conversou com a nossa equipe. Ele falou da importância desse espaço democrático para expor ideias e propostas. Muito importante esse espaço de debate, para que a gente possa apresentar as nossas ideias e foi isso que aconteceu aqui. Pedro também falou sobre as expectativas para essa reta final da campanha, que tem sido marcada por busca de apoio de grupos políticos. Eu sempre soube que só tinha uma chance de vencer essa disputa porque a gente enfrenta uma máquina que tem, sim, seus instrumentos e nós não dispomos desses mesmos instrumentos. Eu sempre soube que a gente só teria uma chance se tivesse um sentimento chegando nas pessoas. E é uma responsabilidade imensa ver que esse sentimento está chegando. Pessoas que estão, de maneira genuína, acreditando em um novo projeto. E o candidato à reeleição, João Azevedo, do PSB, terá os mesmos 25 minutos de tempo de entrevista no programa O Povo na TV. A data para a entrevista dele será informada pela assessoria do candidato.